Música Mais um vídeo para os meus queridos leitores e leitoras Mais um texto muito especial Vocês sabem que eu gosto de escrever, gosto de ler E aqui eu trago os meus textos Aí eu pego esses textos, leio e faço um vídeo para vocês Hoje eu quero ler o texto A Realidade Antes disso, quero pedir para você se inscreva no canal Nesse vermelhinho de se inscrever Dê um joinha, comente Se você gosta de escrever Poste até um textinho seu Quem sabe eu posso até ler aqui Comente o livro que você gosta de ler Que você esteja lendo Comente para me ver Até para me ver como que é esse livro E para me curtir o seu comentário Então, quero trazer um texto para vocês Que se chama A Realidade E você pode visitar o meu blog Eu tenho um blog E nesse blog tem todos os textos que eu escrevo O link do blog vai estar na descrição do vídeo Logo embaixo Então, vamos ao texto A Realidade A Realidade A Realidade bate a porta A Realidade confronta Traz desespero Esse choque toca no mais profundo do nosso ser Não tem como correr Não tem como correr Se esconder A Realidade é como a nossa sombra Mais cedo ou mais tarde Ela nos procura com suas dúvidas Como enfrentar Falar com ela Existe um jeito certo Sendo franco A Realidade nos mostra a verdade da vida E nos faz sonhar A Realidade nos faz sonhar Como Quando não estamos vivendo a Realidade Estamos vivendo num infortúnio Numa verdadeira ilusão Por mais que a Realidade doa Ela nos traz um imenso desconforto Ela também pode nos colocar Cara a cara Com o nosso eu Mais verdadeiro Só vendo a Realidade Podemos ser mais eficazes Felizes Texto de minha autoria Rodrigo Souza Silva O link do meu blog Vai estar na descrição Para você visitar o blog Ler os meus textos Se inscreva no meu canal Dê um joinha Comente Muito obrigado Por assistir Este vídeo Muito obrigado Amém.